Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama Bandai Namco Europe postou um vídeo em seu canal do YouTube do novo trailer de Little Nightmares 3. Isso mesmo, galera. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que vão aparecendo aqui nesse novo trailer, tá, gente? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sejam a ações. Opa, já começou aqui, hein, galerinha? Eita, vamos ver como que vai ser. Beleza, tá. Ah, os dois personagens ali, né, no caso. O espelho, tá, Bandai Namco. Beleza, tá. Tá, eles atravessaram um espelho, né, meio que um portal, né, no caso. Tá, e foram para aí uma outra dimensão, né. Entra um ratinho ali passando, o Remy. Tá. Ah, meio que um guarda já pra poder se locomover. Eita, tinha uns monstros ali no fundo. Tá, jogando como que eu consigo no cavão. Ah, aquele bichinho lá pequeno nos outros Little Nightmares. Tá, boa. Ah, que legal. Ah, que legal. Nossa. Que legal, mano. Então o carinha usa um ar de flecha. Tá, beleza. Nossa, é muita coisa, tá. Legal, puxaram uma alavanca pra ligar a energia. Eita, ó, um monstro ali. Tá. Caraca, mano. Olha, meio que um pack de versões. Tá, mas a menina usa uma engrenagem. Ele usa um ar de flecha, é isso? Tá. Que legal, mano. Aí. Ih, caíram. Nossa. Tá, caíram. Beleza. Tá. Beleza. Ai. Caraca, mano. Tá, o bicho tava olhando. E tá meio que saindo uma fumaça preta nele, sabe. Caraca, mano. Que da hora. Eita. Ah, o espelho quebrado ali, né. Parece que voltaram. Que legal, gente. Uma história totalmente diferente. Little Nightmares. Caraca. Três. Muito foda, gente. Meu Deus. E olha lá. Já sabemos das plataformas que já vão ser lançadas. Que vai lançar aqui para Nintendo Switch, Xbox, Playstation 5 e Playstation 4. Então já sabemos que o jogo não vai ser tão pesado, gente. Então ele vai realmente sair para Playstation 4. Então isso quer dizer que realmente ele vai ser bem leve, tá, gente. E é claro que também vai lançar para PC. Então ele vai lançar literalmente para todas as plataformas disponíveis, tá, gente. Caraca. Que sensacional, tá, gente. Então, beleza. Vamos agora estar analisando esse trailer aqui que apareceu, tá, gente. Vamos estar analisando todas as informações que apareceram nesse trailer aqui de Little Nightmares 3, tá, gente. E vamos ver o que vai estar... O que vamos estar supondo aqui. O que possa acontecer e como que será meio que mais ou menos, né. No caso, nos deixe de ajudar a história aqui desse jogo, tá, gente. Então bora para a análise completa. Bom, gente, já estamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui novamente, beleza. Então vamos estar analisando. Bom, gente, aqui no início mesmo mostra eles aqui tocando, né. No caso, o menino tocando aqui no espelho. Acredito que seja um menino, né, no caso. Tocando aqui no espelho, né, no caso. E foi lá e eles foram trazidos para uma outra dimensão, né, no caso. E vai lá e o espelho quebra, tá, gente. No caso, eles atravessam meio que no portal. Aparecem aqui as empresas, né, que produziu no jogo, que tiveram participação. O rei me passou aqui de bônus, né, no caso. E depois, vai lá e eles pegaram meio que um guarda-chuva para poder se locomover aqui, né, gente. Quando está tendo essa meio que ventania, sabe. Aí no fundo a gente consegue ver também aqui, né, lá embaixo, uns monstros aqui, né, gente. Uns monstros passando ali, né, no caso. Alguns gigantes monstros ali, né, no caso. Então realmente aparecem ali alguns bichos aí, ó. Estão aparecendo ali, né, querendo pegar eles, parece. Aqui eles jogando meio que no cavão aqui na faunalha. Não sei para qual motivo, mas tem uma alavanca aqui e tal. Então realmente são vários enigmas, né, no caso. São bem interessantes mesmo, tá, gente. E aparece aqui, tivemos a volta também do bichinho que está aqui, tá, gente. Que é o desses bichinhos pequenos aqui, né. No caso que ele aparece logo em seguida, né. No caso que esses bichinhos aqui realmente são bem daorinhas. Porque já estão no primeiro, no segundo. Então tipo, eles são realmente bem importantes, tá. E aqui mostra mesmo que os enigmas, os puzzles que você tem que interagir. Para poder, né, no caso, passar. E aqui um detalhe que foi bem daorinha também, gente. Que foi mostrado. É que o menino, ele tem um arc flash. Ele consegue usar um arc flash. Porque aparece meio que uma mosca. Ele acerta na mosca. E a menina pega uma chave de fenda, né. Mais ou menos isso. Nas costas delas. Ela pega e vai lá e destrói. Já mata o bicho na hora, tá, gente. Então ele meio que atordou do bicho com o seu arc flash. E ela com essa chavinha que fica carregando durante o jogo inteiro, tá, gente. Então realmente é bem interessante. Aqui ele meio que ativa a alavanca. Para poder tirar esse ar aqui. Que fica soprando aqui pelo cano, né. No caso. E aí, ó. No caso, né. Que depois sai. Eu acho que tem um tempo. Depois ela passa. Eles aqui puxando a alavanca. Ligando a NG. Que parece que eles estão no parque de diversões. Apareceu aqui também um dos monstros, né. No caso. Apareceu um dos monstros aqui comendo. Olha. Esse monstro aqui, né. No caso, comendo. Pegando em alguma coisa. Eu acho, né. Não sei muito bem. Depois de esvalar. Eles continuam movendo aqui. Meio que uma alavanca também. Olha. Bem interessante, né, gente. Tem muito realmente puzzles. Enigmas, né. No caso. Aí, ó. Passando. Aqui meio que no deserto. São realmente vários lugares. E não sei qual será realmente o desfecho dessa história em si. Porque é uma história totalmente diferente. No mundo totalmente diferente. Com os personagens totalmente diferentes, tá, gente. Eu não sei como que será realmente. Como que vai desenrolar mesmo essa história do jogo. Comparando ao primeiro e o segundo. Qual desses aí vai fazer mais sentido, tá, gente. Mas, enfim, né, galera. Continuando. Depois de vocês estão continuando. Depois de vocês ficaram pulando aqui. Pra poder passar pela portilha, né. No caso. Aí, vamos lá. Estão caindo aqui. Tudo. Vai caindo aqui. Tudo. Porque tiveram uma queda bem tensa ali, né. No caso. Depois de falar. Tivemos aparecer um tome de um bicho, né. No caso. Que tem essa luz dele, né. No caso. Que fica olhando, né. Que eu achei isso bem interessante também, né. No caso. Que, ó. Vamos ver se eu consigo pegar uma imagem aqui bem mais completa, né. No caso. Pra poder conseguir mostrar pra vocês aqui, olha. É esse bicho aqui, né. Que ele tem um olho dele aqui que fica brilhando, no caso. E quando ele mira. Você vê meio que sai uma fumaça preta, sabe. Mas aí teve uma caixa aqui, né. Que o menino usou o seu arco fresco pra poder tirar a caixa. Pra a menina conseguir passar e se esconder no bicho. Aí foram lá. Os dois conseguiram passar bem de boinas, tá, gente. Depois você vai lá. Mostra eles correndo. Mas duas mãos aqui também de um bicho. Querendo pegar eles também, né. No caso. E vai lá. E encerra por aí mesmo, né. Eles acordando aqui. Meio que com esse espelho aqui quebrado. Que parece bem no início, sabe. Sabe, gente. Eu acho que realmente parece bem ser o espelho do início, sabe. E é isso aí. E vai lá. Termina aqui mesmo com o título do jogo. Que é Little Nightmares. Com os dois personagens. Depois teve a transição para o número 3, tá. Lançando para todas as plataformas disponíveis. Pois o jogo é realmente extremamente leve. Porque, pô. Vai lançar para Playstation 4. Então não vai pesar tanto, entre aspas, tá, gente. Mas enfim, galera. É o que eu realmente consegui reagir. E também analisar aqui com vocês. O que realmente, é, pudemos ver aqui. O que tivemos de interessante aqui no jogo, tá. Enfim, galera. É o que eu consegui realmente mostrar aqui para vocês de novidades. O que podemos ver até então. Sobre, é, todas as informações que apareciam aqui nesse trailer, tá, gente. Então, galera. Infelizmente, né. No caso, foi essas informações que eu consegui mostrar aqui para vocês. Então, esse foi o meu react. E um pouco da minha raza completa aqui. Desse novo trailer de Little Nightmares 3, tá, galera. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react. E um pouco da minha raza completa aqui. Desse novo trailer. De Little Nightmares. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, durou demais reagir esse novo trailer. Realmente, ele foi muito, mas muito bom mesmo, tá, gente. Consegui analisar bem aqui com vocês. Quais informações que apareciam até então. E que podemos saber até então também. Sobre Little Nightmares 3, tá, gente. Mas, enfim, galera. Se tiver mais algum vazamento. É claro que eu vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês. O mais rápido possível, beleza. Mas, enfim, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou. É claro, né, gente. Já deixa seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificação. Para eu só aprender nenhum conteúdo que eu estar postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo segunda, terça, quinta e sexta-feira, tá, gente. Às 17 horas e 45 minutos, tá, gente. E eu faço lives de quartas, sábados e domingos. Às 3 horas da tarde, beleza. Então, não pegue essas datas e os horários, né. Nesses dias das semanas. Que você não vai se arrepender. E também, gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça. Que vai ser ajudante mais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo. A impressão de ler esse novo trailer aí de Lino Nightmares 3. O que você achou disso tudo no geral, beleza. E também, gente, no link na descrição. Vai ter as minhas redes sociais, canais brasileiros, meu celular, Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, já já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo, vem cá. E fui. E falou. É nóis.